Qual era? Prontos e capazes. Prontos e capazes. Prontos para qualquer emergência e capazes de entrar em ação a qualquer momento. Oh, entendi. Lembre-se disso. Duas coisas que um bombeiro sempre deve ser. Pronto e capaz. Agora de que é vez de fazer o chá? Eu ponho a água no fogo. Ah, bom rapaz. Lave-se chão, limpe o poste, esteja pronto e não tome um capote. Elvis! Minha perna! Caramba. É melhor a gente levar você para o hospital. Pode relaxar agora, Elvis. Eu me sinto tão idiota. Como pode esperar estar pronto e capaz nesse estado, Cridlington? Me desculpa, chefe do quartel Steel. Agora estou sem um homem, então vou ter que assumir todos os seus deveres. Bom, pelo menos isso vai lhe dar uma chance de ver como esse trabalho deve ser feito. Se anima, Elvis. Poderia ser pior. Como poderia ser pior? Eu devia ajudar as pessoas em perigo. Como posso ajudar as pessoas assim? Olha, talvez eu não tenha nascido para ser bombeiro. Me deixem passar. Tem espaço para um bombeiro. Norman Price. Eu devia ter adivinhado. Olá, chefe do quartel Steel. Por favor, ajude, meu menino. O senhor acha que consegue soltar ele? Afastem-se um pouco e tenham espaço, por favor. Isso me lembra de um menino que prendeu a cabeça em um portão de fazenda. Só que ele estava preso desse jeito. Ah, não. Não, 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 não. Me ajudem. Não, eu estou preso. Me ajudem. Me puxem para fora. Não toque nisso, senhor. O quê? O chefe do quartel Steel prendeu a cabeça nas grades também? Mas o Sam e a Penny ainda não voltaram. E eu sou o único aqui. Eu não posso fazer nada. Ou talvez eu possa. Alguém está encrencado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha, é o Elvis. É o Elvis. Me apresentando ao dever. Pronto e capaz, senhor. Oh, graças a Deus. Fiquem tranquilos. Eu já tiro vocês daí. Trevor, me traga a bomba pneumática. Ela está na traseira da Vênus. Ah, tá bom, Elvis. Mulheres e crianças primeiro. Oh, meu anjinho. Você está a salvo. Por favor, me solta da minha mãe também, vai. Agora sim. É assim que se faz. Muito bem. Vamos manter isso entre nós, certo, Cridlington? Deixa comigo, chefe do quartel Steel. Tudo bem aqui? Ah, sim. Está tudo ótimo. Graças ao Elvis. Ele é um herói, Sam. Que bombeiro fabuloso. O bombeiro Cridlington está sempre pronto e capaz. Mesmo com uma perna quebrada. O bombeiro Brasileiro 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 Br